Uau, tudo bem? Prazer estar com vocês. Queria agradecer muito aos idealizadores e realizadores desse evento. Tem uma importância gigante. Obrigada pelo convite. Um super privilégio estar aqui. Bom, eu vou começar me apresentando. Você passa para mim, por favor. O Alex já passou aqui o mini currículo. Mas eu queria dar um breve resumo de como eu vim parar aqui. Eu nasci sem deficiência, sou aqui de São Paulo. E desde muito pequenininha já sabia que queria ser médica. Eu sou filha de médico e mãe dentista. Cresci nesse ambiente de saúde. E fui seguir meu sonho. Eu fui para a faculdade de medicina no interior de São Paulo. E lá eu era uma estudante super ativa. Eu participava de esporte. Jogava handball, ponta direita. Eu fazia parte de várias ligas acadêmicas. Fazia parte da atlética. Eu fazia as festinhas da faculdade. Era uma garota super super ativa. Mas aí no terceiro ano da faculdade, aos 23 anos, eu sofri um acidente de carro. Eu quebrei o pescoço. E fiquei tetraplégica. Perdi todos os movimentos do corpo. E aí, enfim, foi um período super difícil. Foi difícil mesmo. Mas passado esse tempo, esse período de reabilitação. Esse período mais inicial. Eu resolvi seguir minha vida. Eu resolvi que eu tinha que seguir minha vida. Eu tive apoio de muita gente bacana. Nessa época, conheci a Tavis. Num centro de reabilitação super legal que a gente tem aqui no Brasil. E aí, falei, vou continuar. Vou seguir os meus sonhos. E resolvi dar continuidade a todo o meu projeto de vida. Sabendo que eu ainda tinha muito a contribuir. Só que o pior de tudo, pessoal, foi que nessa época, eu percebi que, por mais que eu quisesse retomar minha vida, a sociedade não estava preparada para me receber. Não da forma plena que eu queria que ela me recebesse. Então, por exemplo, eu não podia fazer rematrícula na faculdade. Quer dizer, eu não servia para ser médica estando tetraplégica. E aí, foi nesse ponto que eu percebi o quanto a limitação está no olhar do outro. Então, o fato do reitor, que era médico, inclusive, ele não conseguir imaginar uma médica tetraplégica, era mais fácil dizer que não dava. Então, era mais fácil impor uma limitação diante daquilo que ele não conseguia imaginar. E aí, acho que essa foi a minha primeira grande lição, que me impulsionou e fez com que eu estivesse aqui hoje. As limitações estão na cabeça do outro. Não é porque a gente não conhece ou não sabe como vai ser, isso não significa que a coisa é impossível. Então, durante essa trajetória eu fui aprendendo a importância de a gente falar sobre preconceito, a importância de a gente falar sobre quebra de padrões, construção de tabus, o quanto as culturas e a nossa genética, todos os elementos que fizeram com que a nossa sociedade tivesse o tipo de atitude que ela tem hoje e o quanto isso impacta na vida das pessoas. O quanto a diversidade é importante, o quanto a gente incluir a diversidade é fundamental para todos. E aí, nesse contexto, eu tive a sorte de encontrar um líder inclusivo. O amor e a vontade venceram. Eu encontrei um executivo que optou por dar toda a oportunidade e dar todas as condições para que eu conseguisse desenvolver um trabalho bacana, com paixão e etc. E aí, eu consegui, então, mostrar o meu trabalho como médica, me especializei em medicina do trabalho e aí fiz carreira em uma empresa por muitos anos, sete anos. Depois acabei movendo para outras empresas e tive a oportunidade de trilhar esse caminho que eu estou hoje. E aí, ao longo dessa jornada, eu tive o prazer e a honra de ir para a Bayer. Passa o slide para mim, por gentileza. Obrigada. O Alex passou essa parte. Pode passar. Deixa eu sair daqui. E aí, pessoal, a gente... Eu tive a honra hoje, tenho a honra de fazer parte de uma empresa que tem valores muito alinhados aos meus. A Bayer, ela acredita mesmo que a inclusão e a diversidade são fundamentais para impulsionar talentos e negócios. Ela entende, assim como eu, que os valores da companhia e a diversidade e a inclusão, elas trazem um potencial gigantesco para o negócio. Assim como todas as empresas deveriam ter, empresas e pessoas, a gente como sociedade devia enxergar esse tipo de valor na inclusão. Infelizmente, não é isso que acontece. A Bayer, ela tem diversos grupos de trabalho, todos os grupos de afinidade, os grupos minoritários, aspas. A gente tem... A gente trabalha com... Hoje, fortemente, o pilar de pessoa com deficiência, mas a gente tem um pilar que trabalha com gênero, étnico-racial, gerações, LGBTQIA+, enfim. Eu componho o grupo de pessoas com deficiência. A Erika teve ontem com a gente, falou bastante disso. Ela representa muito bem esse pilar dentro da companhia. Mas mais do que dar um ambiente, criar um ambiente inclusivo, promovendo equidade para as pessoas com deficiência dentro da empresa, a gente desenvolve as pessoas com deficiência porque a gente entende que também existe um processo estrutural nessa jornada toda da inclusão. Então, o grande papel das empresas, de forma geral, além de gerar essa transformação na sociedade, que precisa ser inclusiva, eu acho que isso já está claro para a grande parte das pessoas, já é bastante óbvio, a ciência já comprova todos esses benefícios. A gente começa com o pilar de gerar conhecimento. Então, a gente divulga a inclusão e a diversidade. de uma forma educacional em todos os canais, dentro da companhia e para fora, para as famílias, para as comunidades. Depois a gente tem um projeto muito grande de sensibilização de liderança, onde é super importante que a gente tenha toda a liderança engajada para promover ambientes inclusivos dentro dos times e das equipes. E aí, uma outra coisa fundamental de dizer é que a empresa, ela fomenta ações afirmativas também. A gente sabe que é preciso não só ficar no tom da educação e do conhecimento, mas a gente precisa colocar isso em prática. Então, é fundamental que a gente tenha ações inclusivas e de forma ativa. Ou seja, a gente precisa de forma ativa implementar ações dentro da companhia que desenvolvam essas pessoas e que pratiquem inclusão de fato. Ou seja, a gente sai do âmbito teórico e passa para o âmbito prático. A gente pratica a intencionalidade. É fundamental que as empresas entendam que existem os vieses inconscientes, então a gente tem treinamentos, inclusive, para vieses inconscientes, para trazer isso à tona, à margem prática, para fazer com que de fato a gente aplique isso no nosso dia a dia lá dentro. Ainda que a gente se veja, cada um de nós, eu inclusive, eu trabalho com inclusão, desde 2014. O pilar de pessoa com deficiência na companhia, na Bayer, nesse caso, nasceu em 2015. A gente já vem trabalhando isso há algum tempo e eu tenho várias atitudes preconceituosas, vejo vários vieses todos os dias. Então a gente pratica muito intencionalidade. Tá bom? Como que a gente ainda consegue perceber essas atitudes que muitas vezes segregam e como é que a gente intencionalmente de forma ativa consegue se perceber não inclusivo e consegue mudar de atitude e criar ações inclusivas para dentro da empresa. Então essa questão da intencionalidade é fundamental para que a gente consiga de fato ter atitude inclusiva na prática porque hoje a gente vê muito muito esse assunto em mídia em todas as mídias essa aceitação à diversidade é meio que como como se os consumidores estivessem cobrando das marcas esse tipo de posicionamento. Não dá mais para ser diferente hoje em dia. E que bom que isso está acontecendo e que bom que as marcas estão se posicionando em favor da inclusão dessa diversidade humana. Só que não adianta ficar só num posicionamento de propaganda não pode ficar só num posicionamento de fala um posicionamento conceitual ele tem que ser praticado no dia a dia das equipes e assim como as pessoas são diversas os times dentro de uma empresa também são. Nem todo mundo é igual então é super importante que a gente garanta essa universalização da inclusão dentro das companhias. Para isso a gente não só cria esses ambientes diversos mas a gente estimula a reflexão dessas equipes para que todo mundo entenda o que de fato é inclusão. É importante que todo mundo tenha liberdade de entender que não viveu sempre numa sociedade inclusiva não aprendeu de tudo a gente tem vieses inconscientes a gente está cheio cheio de estigmas culturais que nasceram com a gente estigmas que a gente foi educado e que tudo bem mas que agora a gente precisa começar a ter atitudes um pouco diferentes se a gente quer de fato ser uma sociedade inclusiva e aí dessa maneira a gente precisa habilitar as pessoas a praticarem inclusão no seu dia a dia e é por isso que a Bayer hoje eu posso dizer que ela assume o papel que eu espero como pessoa com deficiência de uma empresa inclusiva e que está de fato bem intencionada para fazer inclusão na sociedade você passa para mim por favor e aqui só para deixar um pouco mais palpável para quem ainda tem algum tipo de dúvida porque que é importante para as empresas ter como estratégia e levar a sério levar muito a sério as questões de inclusão e diversidade a gente sabe que primeiro que quando a gente fala de employer branding de marca de atrativo a inclusão o benefício da inclusão é indiscutível porque se eu tenho pessoas as pessoas hoje em dia ainda mais nessas novas gerações agora a gente tem gerações mais novas que estão mais atreladas a propósito no emprego e você não vai conseguir encontrar vai ficar cada vez mais difícil pelo menos de encontrar pessoas com com propósito dentro que queiram trabalhar em empresas que não tenham liberdade que não promovam inclusão que não sejam diversas no seu contingente humano essas pessoas precisam se sentir livres para poder criar para poder trabalhar o que também traz mais inovação porque você tem pessoas diferentes com diferentes perspectivas pode encontrar diferentes soluções para os negócios o que no fim do dia claramente acarreta aumento de performance para o negócio é indiscutível isso assim como é indiscutível que à medida que eu posso me sentir sim livre reconhecido eu não tenho medo de errar eu posso ser quem eu sou isso traz mais engajamento o que também aumenta em produtividade né a gente sabe que como eu disse grandes empresas também assumem o seu papel como transformadores na sociedade a gente não consegue transformar a sociedade se as grandes empresas que detêm grande parte do capital de negócio não contribuírem com esse movimento né e para a gente gerar essa essa transformação e essa mudança na sociedade a gente precisa de de empresas engajadas e a empresa não é feita de entidades de entidades espirituais né uma empresa feita de pessoas somos eu vocês que constituímos os lugares onde a gente trabalha e e a gente tendo recurso humano com uma mentalidade inclusiva a gente consegue transformar essa sociedade porque a gente vai de pouquinho em pouquinho transformando o outro né a gente vai aos pouquinhos influenciando os benefícios a respeito dos benefícios da diversidade e o quanto isso vai gerando plantando sementinhas na sua comunidade na sua família no seu país de repente você está fazendo a diferença na sua cidade e assim você está transformando o mundo e carregando a organização que você trabalha junto né e aí é claro que tudo isso aumenta a competitividade do negócio porque se eu performo melhor se eu tenho os melhores talentos se eu tenho uma equipe mais engajada é claro que no fim do dia eu eu consigo ter um potencial competitivo de mercado né e consigo inclusive trazer melhores soluções para os meus clientes né então eu tenho clientes mais satisfeitos que vão consumir mais o meu produto ou o meu serviço enfim e aí todo mundo ganha né então eu de fato quanto mais eu estudo quanto mais eu vivencio inclusão da diversidade humana mas eu fico convencida de que é um ganha-ganha né a gente não vê ninguém falando eu nunca vi de verdade e aí por favor colegas escrevam e me corrijam aqui se eu estiver errada mas eu nunca vi e olha que eu sou super aberta a ouvir é as críticas né sou uma estudiosa nata do tema e nunca vi alguém me dizendo olha não vale a pena incluir por causa disso sou daquilo é ganha-ganha ganha-ganha pessoal ganha-ganha e no fim do dia a gente está falando de construir uma sociedade muito melhor para todo mundo assim acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje vou pedir para passar o slide eu queria demais agradecer a a o convite do genética para rapidamente assim bater esse papinho com vocês e trazer um pouquinho da minha perspectiva e da e da Bayer onde eu onde eu atuo hoje que é minha parceira e parabenizar demais de novo vocês por esse trabalho que é fantástico e agradecer o público que está em casa assistindo e ajudando a gente a causar transformação através de informação obrigada